Olá, tudo bem? Glaucio Nascimento, ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal, autor do livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Bom, eu queria fazer a seguinte pergunta. Como podemos vencer o medo? Qual o segredo para a gente vencer o medo? Hoje eu vou dar uma dica importante para você que quer vencer o seu medo. Bom, eu sempre tive o sonho de realizar o parto dos meus filhos e, infelizmente, não consegui por diversos motivos que me impediram. Mas quando minha esposa engravidou do Miguel, eu parei, pensei, falei com Cleone, minha amiga obstetra, falei com minha equipe que trabalha comigo há vários anos e pedi, eu preciso realizar esse sonho. Eu quero realizar o parto da minha esposa, eu quero trazer o meu filho aqui para esse mundo. Graças a Deus eu conto com pessoas maravilhosas que acreditaram nesse sonho, que me conhecem há um longo tempo e que me permitiram que eu pudesse, literalmente, sonhar este sonho e viver esse sonho. E aí, eu me lembro como hoje, no dia do parto da minha esposa Amanda, eu decidi ir do que operar e em nenhum momento voltei atrás. Mas quando eu estava calçando as luvas, veio uma voz, sabe? Aquela pessoa do contra. Rapaz, você tem certeza? Não é melhor desistir? Você vai desmaiar? Você vai surtar? Vai acontecer alguma coisa? Foi difícil, mas foi muito rápido. Sabe por quê? Porque também eu tive vários outros motivos para conseguir realizar esse parto. Veio uma voz também de dentro, em contraposição àquele pensamento do medo, meio que me dizendo, vai, segue em frente. Chegou a hora. Não titubeia nem para um lado, nem para o outro. Vai lá e faz. Chegou a hora. E eu fiz. Foi muito emocionante. Eu não perdi a técnica. Eu não tremi nas bases. Porque eu já fiz diversos partos de alto risco. Eu me preparei para isso. E no final das contas, deu tudo certo. Eu pude ser pai, eu pude ser esposo, eu pude ser obstetra naquele momento. Eu lembro, eu muitas vezes fico bastante emocionado, porque eu sei que isso não é para todo mundo. Era bom que fosse, mas não é para todo mundo. Tem aquela velha máxima, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas, definitivamente, não é fácil. É preciso ter coragem. E aí, sabe qual é o segredo para vencer o medo? Exatamente isso. Não tem segredo. É ter coragem. Então, do mesmo jeito que para eu conseguir realizar meu sonho de vencer o medo e de fazer o parto do meu filho, eu tive foco, era um desejo meu, eu tive planejamento, eu planejei, conversei com a equipe, todos concordaram, tive anuência de todo mundo e estava preparado para uma intercorrência, plano A, plano B, plano C. É óbvio que eu não operei sozinho. Eu estava simplesmente com mais dois obstetras, porque se por acaso não desse certo, tivesse que sair do campo cirúrgico, eu tinha duas pessoas de minha confiança. Ação. Então, na hora, na hora, tem que ir, entendeu? Tem que sonhar, tem que viver. E melhoria contínua. Eu sempre procuro melhorar. Eu sempre procuro aprender mais. Nesse tempo todo que eu faço medicina, né? Parto com a medicina, ecologia e obstetrícia. Eu sempre estou fazendo algum curso, até que não seja especificamente da área de saúde. Brevemente, estarei realizando um curso sobre desenvolvimento humano, como criar novas coisas, né? Eu não... São coisas que vocês verão logo em seguida. Muito legais. Eu faço questão que vocês acompanhem no momento oportuno. Mas eu sempre procuro aprender e aprender, né? Mas eu sei que, em muitos casos, as pessoas meio que também titubeiam, pensam que não podem conseguir. Mas eu pergunto para você. Qual é o seu sonho? Qual é o seu medo? Tenha coragem. Siga em frente. Tenha foco. Clareza do que você quer. Então, repita. Por exemplo, Ah, doutor Glaucio, eu quero alcançar o sonho da maternidade. Uma queixa comum, um pedido comum, um desejo comum que eu vejo aqui no consultório. Então, como é que você vai fazer para conseguir alcançar esse sonho? Primeiro, foco. Você quer. Acorde todos os dias dizendo isso para si mesmo. O seu bom dia deve ser exatamente esse. Eu quero realizar o meu sonho da maternidade. Diga, repita, escreva. À noite, agradeça a Deus pelo seu dia, por você ter dado mais um passo em direção ao seu sonho, que é a maternidade. Depois do foco, tenha o planejamento. Pense. O que é que você pode fazer para alcançar esse sonho? O que é que você pode fazer? E, finalmente, haja. Ação. Coragem, inclusive, tem. Age. Haja. E execute esse seu sonho. Procure melhorar ainda mais. Porque obstáculos ocorrerão e você vai estar plenamente preparado, preparada para cumprir todos esses caminhos, todos esses trajetos. E, de pouquinho em pouquinho, você vai caminhando. E, de repente, como chegou no parto do meu filho, vai chegar o seu dia e você vai realizar o seu sonho. Eu não tenho dúvida disso. Então, ajude, se ajude, procure ter sempre mais coragem, desenvolva atitudes que façam você prosseguir. Eu vou dar outro exemplo simples também. Eu tenho essa caneta aqui, ó. Eu nem sei direito qual é a marca. Eu sei que é uma marca, eu sei que é uma caneta boa, certo? E eu uso essa caneta como estímulo. Eu conheço a história de quem me deu esta caneta. Ela passou por inúmeras dificuldades, mas, no final, ela persistiu. Ela acreditou em mim. A gente caminhou junto e chegou até o fim. E hoje, muitas vezes, quando eu estou assinando uma solicitação de exame, um atestado, um receituário, é parte dessa pessoa que acreditou, que me faz também ter coragem. Coragem para seguir em frente, coragem para acreditar, quando, muitas vezes, as pessoas dizem o contrário. Mas você, você é diferente. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para fazer tudo diferente. Então, que neste dia, neste dia, nesta hora, pense o que é que você pode fazer para vencer o seu medo. Eu te devolvo essa pergunta. Porque, no final das contas, não existe segredo. Aliás, o segredo está dentro de você. Vai lá, com foco, com planejamento, com melhoria contínua. Vai lá e alcance o teu resultado. Um abraço. Quero muito saber das histórias de vocês. E você, que é um exemplo de águia, uma pessoa que renasceu das cinzas, como a fênix, qual exemplo que você daria para quem quer ter mais coragem, para quem quer prosseguir e alcançar o sonho? Escreve. Comenta alguma coisa aqui abaixo desse vídeo. Pode ser que isso ajude muita gente. E aí, de repente, a gente está construindo, de pouquinho em pouquinho, um mundo bem melhor, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo onde as pessoas verdadeiramente serão felizes, junto com as outras. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Seja águia, não seja galinha. Tchau. 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 Tchau.